Eu não me sinto bem quando vejo você com outra pessoa Chega a doer meu coração Tentei me acostumar, já pedi pra voltar e ficar numa boa Desencanei de azaração Vê se acredita que eu mudei, quero uma chance agora Deixa eu te provar que eu sou aquele cara do primeiro beijo Se quiser, eu apago os meus contatos Se quiser, eu paro de beber Se quiser, troco os meus amigos por você Por você Se quiser, vou morar em outra cidade Se quiser, tudo de endereço, amor E se vier comigo, não vai correr perigo de se arrepender Não é sem outra vida por você Eu não me sinto bem quando vejo você com outra pessoa Chega a doer meu coração Meu coração Tentei me acostumar, já pedi pra voltar e ficar numa boa Desencanei de azaração Vê se acredita que eu mudei, quero uma chance agora Deixa eu te provar que eu sou aquele cara do primeiro beijo Se quiser, eu apago os meus contatos Se quiser, eu paro de beber Se quiser, troco os meus amigos por você Por você Se quiser, vou morar em outra cidade Se quiser, mundo de endereço, amor E se vier comigo, não vai correr perigo de se arrepender Não é sem outra vida por você Se quiser, se quiser, se quiser Se quiser, vou morar em outra cidade Se quiser, eu paro de beber Se quiser, troco os meus amigos por você Por você Se quiser, vou morar em outra cidade Se quiser, mundo de endereço, amor E se vier comigo, não vai correr perigo de se arrepender Não é sem outra vida por você Se quiser, não vai correr perigo de se arrepender Obrigado.